Olá, meus amores! Sejam todos muito bem-vindos, gente! Aqui quem fala é iral e eu trouxe pra vocês opções de t-shirt por apenas 10 reais. Se você tá querendo aí revender, comprar aí no atacado, diretamente do fabricante, hoje eu vou trazer lindas t-shirts por apenas 10 reais aí pra vocês, tá? Eu tô aqui na Rimari, gente, eles enviam pra todo o Brasil, nas instituições e transportador a partir de apenas 10 peças, tá? Tá? Trabalha do tamanho do P até o tamanho GG nas t-shirts e tem vestidos também em boletom que eu já vou mostrar agora pra vocês. Vou passar o contato, esse é o número da Rimari, eles ficam aqui no setor vermelho, UAC, BOPS 56 e tem também lá no setor verde, UAL, BOPS 90. Esse é o Instagram pra vocês seguirem ele, tem um contato também pra vocês falar e fazer o pedido, tá certo? Eu vou deixar o link na descrição do vídeo, tanto do WhatsApp quanto do Instagram também, pessoal. Bora lá! A t-shirt, minha gente, apenas 10 reais do tamanho P até o tamanho G, tá? E a GG, 12 reais, gente, apenas. Agora deixa eu mostrar um pouquinho pra vocês a t-shirt, ó. Tem lindas frases assim, olha, minha gente. Tem essa também sem frase que tá super linda. Ó, frases cristãs. Olha que linda, minha gente. Motivadoras, super perfeitas aqui. Eu vou mostrar um pouquinho pra vocês também do acabamento das peças, porque elas são, assim, ó. Esse aqui são os vestidos, mas a t-shirt é assim, ó. O acabamento muito bem feitinho, viu, minha gente? Vale muito a pena vocês conferirem. Sem contar que elas trabalham com muita variedade de cores aqui pra vocês, tá? Então, tamanho PMG, 10 reais apenas e 12 reais a GG, minha gente. Tem opções também de vestido, tá? Aqui eles trabalham com tamanho MG e GG. A MG fica num valor de 16 reais os vestidos e o GG, 18 reais. Agora, olha que lindo que tá, minha gente. Eles são no tecido, no algodão, tá? Deixa eu mostrar mais opções aqui pra vocês também, desses outros modelinhos aqui, ó. Com outras frases, ó. Tá vendo como tá linda? Gente, ó, o amor de Deus dura pra sempre. Olha, tem uma essência de Deus e tem muitas frases aí pra vocês aproveitar, viu, minha gente? Pessoal, aproveita, porque eles enviam a partir de 10 peças e vocês podem sorrir aqui os modelinhos. Tem opções também de casacos moletom, gente. O melhor de tudo é o preço, tá? Esses casacos aqui, eles são no valor de apenas 20 reais e eles são franelados. Gente, coisa mais linda. Olha pra isso. Não sei se eu consigo mostrar aqui pra vocês, mas eles são franelados, tá? Não é aquele moletinho, não. É moletom mesmo. Então sai a 20 reais apenas os casacos. Eles são tamanho únicos, tá, minha gente? Mas eu acredito que eles devem vestir até um 42, né, amiga? Até um 40. Veste até... De um 36 a um 40, tá, gente? Então sai a 20 reais. Tem opções também de crópedes, tá? Esses modelinhos aqui de crópedes é de tamanho único também. E fica num valor de 10 reais apenas. E tem muitas outras cores aqui pra vocês. Olha só a variedade que eles trabalham, viu, minha gente? É muita variedade mesmo. Então falem com ele. Lembrando que a Rimari é hiper de confiança. Já é um parceiro aqui do canal. Já faz um bom tempo. E envia tudo certinho, viu, minha gente? Nas excursões e também transportadora. Então, ó, trabalham com vestidos, t-shirts e casacos, além de crópedes aqui também, tá? Então falem com eles. Eu vou deixar o número na descrição do vídeo. Vou deixar o link do WhatsApp, o link do Instagram pra vocês. Tudo direitinho é só vocês clicar e já falar diretamente com eles, tá, pessoal? Lembrando que o acabamento das peças dela é isso e é boa, sabe, pessoal? Vale muito a pena vocês aproveitar e já garantir aí todos os modelinhos. É bem fácil, gente. A rua, ó, fica aqui na Rua C, Box 56. É, já quase entre o começo do... entre o verde e o vermelho, tá? Nas lateralzinha aqui. Bem fácil a localização. Não tem como vocês errar. Então é isso, gente. Eu espero demais que vocês tenham gostado. Já compartilha essa dica aí com alguém que tá precisando, né? Deixa seu like, deixa seu comentário pra o YouTube entender também que vocês estão gostando do conteúdo, né? Isso é bem importante. E também, né, minha gente, se inscreve se você não for inscrito pra vocês estarem sempre acompanhando as novidades que eu vou postando aqui pra vocês. Todos os dias tem dica de fabricantes e fornecedores, tá bom? Então, olha, minha gente, muita variedade. Me aproveita também, gente, me segue lá no Instagram que eu tô sempre também postando conteúdo lá pra vocês, tá? Eu posto aqui no Instagram e também lá no... É... no TikTok, Kawaii. E também no Instagram. Então é isso, meus amores. Espero demais que vocês tenham gostado. Até a próxima, gente. Tchau, tchau. Então é isso, pessoal. Deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe e ative o sininho. Assim o YouTube avisará quando tiver vídeo novo de um canal. Até a próxima, pessoal. Tchau. 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 Tchau.